Machinque do Jan Zaleni Vou testar aqui o terreno novo Ficou legal Eu chamo de deserto Eu comecei aqui com Algumas linhas básicas De gerar dinheiro Que é os passageiros E as tábuas Que eu chamo de tábuas Vai pegar aqui na Serraria Vai pegar na floresta e entregar na serraria Aí Eu mudei aqui a configuração Pra usar apenas Um Depósito Então eu quero uma jogabilidade mais igual O Sid Meier's High Roads Tá Que é Deixa eu abaixar um pouco aqui Que é pessoal É Você Só pode usar um depósito Você não pode ter Botar um depósito agora Bem aqui assim Começar outra fábrica aqui e tal Outras linhas Isso não Eu tenho que sempre partir Os trens daqui Pra encorajar o uso de sinais Né E ficar Mais interessante Porque tem jogador Eu vou Em breve vou abrir Serve desse jogo E aí eu não quero ver Jogador Criando estação Em todas as cidades Botando ônibus em todas as cidades Não é bem assim né A gente tem que expandir O nosso negócio O jogo multiplayer De transporte legal É assim Né Bom vamos fazer então outra linha E já usar aí os Os sinais É bom que quem não tem muita prática Já vai pegando Primeiro vamos analisar a situação Bom tem uma estação Que suporta mil passageiros Tem 27 Então ótimo Eu não preciso fazer nada Pra aumentar essa estação Ela já tá dando conta Aqui Tá ótimo também Vamos ver como é que tá aqui Eu tenho tábuas já aqui prontas ó Eu posso usar pra consumo próprio É que tá querendo olhinhas aqui ó Eu posso usar pra consumo próprio ou É levar pra uma outra fábrica pra cá ó Junto com carvão Junto com carvão Ela vai produzir carvão pra consumo E O medalhãozinho aqui da tábua Que é pro meu consumo Olha lá que interessante O jogo tá acelerado né É Vamos ver o que eu posso melhorar aqui Gerar dinheiro Gerar dinheiro agora eu não preciso É eu posso aqui ó É processar mais Então eu tô processando três pra duas tábuas e dois medalhões de tábuas Então eu vou fazer aqui ó Pra ela trabalhar um pouco mais Ó Ela ganhou outra Tanto agora que eu tô produzindo três tábuas né Beleza Então vamos lá Olha o que eu vou fazer É eu vou pegar Vou pegar Com o mesmo trem Deixa eu ver se Deixa eu ver os vagões Vamos ver se o vagão Não não é O de tábuo é outro Então eu vou fazer um trem Carregar as talbinhas aqui Enquanto o outro não estiver ocupando a plataforma E trazer pra cá Só que pra isso eu vou precisar também de carvão Vamos ver onde tem carvão primeiro Aqui ó E como eu sou uma pessoa que não esbanja muito dinheiro Eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse carvão Eu posso transferir pra cá E Daqui ele Fazer o mesmo trajeto dos outros trens Pra entregar Aqui Então eu não vou pegar um trilho E vou sair Construindo um trilho até lá não Vou aproveitar esses trilhos aqui Essa Essa é a intenção né Pra isso eu vou ter que mudar essa infraestrutura aqui Vou ter que fazer uma Umas vias de mão dupla aqui Pra que todos os trens que precisarem Voltem por uma e vão por outra Bem então Eu fiz assim ó Vamos ver se tudo vai correr bem Eu liguei aqui a Aquela fábrica de ferramentas Coloquei um sinalzinho aqui pro trem esperar Se o túnel estiver obstruído Porque eu não quero gastar dinheiro fazendo outro túnel Chegou aqui Um trem vai por aqui E o outro trem vai por aqui A gente vai configurar tudo isso tá Passou por aqui Sinais Podem estar fechados né Então Cheguei aqui Vou pegar o carvão Então vamos lá Eu só posso comprar trem daqui Eu não posso criar outro depósito Não esqueça Vou comprar um trem de tábua Que gaste tábua E vou pegar ali ó O carvão Pronto Pra começar tá bom Agora que vem o importante ó Então Como eu não criei um trilho pra ele sair daqui e vir pra cá E ir lá no carvão Eu vou colocar pra ele ir primeiro na estação aqui Então pra isso eu vou fazer ó Ele vai entrar aqui Beleza Aí aguardou né Isso aqui é sozinho Ele aguardou o evento do sinal Se não tá obstruído Entre aqui Tá Vou pegar aqui Entre aqui E depois Descarrega aqui Daqui o que ele vai fazer Ele vai entrar Aqui E vai Entrar aqui E vai carregar Depois ele vai repetir ó Aí ó Vai vir pra cá E vai fazer o trajeto dele Então vamos ligar pra ver Aqui o bloco tá interditado Vai aguardar Liberou o bloco Vai sair aqui Ó Tudo certinho né Beleza Fez a leitura da linha Vamos ver agora como vai acontecer aqui Certamente ele vai passar E esse aqui vai ter que esperar novamente Porque tem lá mais Não O contrário Foi o contrário Ele teve que esperar Desobstruiu a via dele Velocidade normal ó Fica legal Vai entrar na linha dele que é lá embaixo Boa E vai fazer o carregamento do carvão Deu certo Combustível Tá gerando bem Ó Aqui tá gerando muito carvão ó A produção dessa mina tá muito boa Então o que a gente pode fazer aqui se der A gente pode carregar mais rápido Mas tá Rápido tá A gente tem que ter aqui ó Um armazém Pra armazenar mais E tem aqui ó O Rupert de carvão ó Também é bom Mas a gente não tem metal ainda Tem que ter metal E aqui também ó Na mina Dá pra Armazenar um pouco mais ó Vamos armazenar mais carvão aqui Vamos armazenar mais carvão aqui Ó Já entregou e já tá voltando Tudo certo Acredito que nunca vai parar Vai dar sempre tudo certo Só tem um detalhe aqui Que pode dar errado É o seguinte O outro trem Esse aqui ó Ele pode chegar em um determinado momento E ele Entrar nessa via e não conseguir vir pra cá Tá Ele tá vindo por aqui Porque a inteligência artificial Tá pensando que aqui é melhor E é melhor E é o ideal E é ali que ele tem que estar Mesmo Mas se você não tem uma regra definida Não vou dizer que ela pode bugar Mas ela pode querer Por algum motivo Eu posso dar Retornar a um trem É né Reverte Aí ele reverte e entra aqui Aí aquele trem vai entrar Por aqui Aí ele vai ficar preso Então o que que a gente vai fazer? Parei um pouco Ele tá vindo pra cá Antes dele ir pra lá Força ele a pegar Essa linha É melhor Então ó É aqui Venha pra cá Aí vai pra estação 3 E então Retorne Pra cá Eu tô forçando ele ó Aí Então Veio pra É... Veio aqui pra 4 Vai pra 3 Acho que eu inverti aqui É assim Passou na... É dando o mesmo também Os dois tá no mesmo bloco Então veio pro 2 Vem pra cá Passou pro 4 Vai pro 3 Certinho Certinho Do 2 2 2 2 E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera. Então esse vídeo foi para mostrar o novo terreno do Machin. E vamos aguardar ansiosos aí pelo multiplayer desse magnífico jogo. Até a próxima aí. Qualquer dúvida postem aí nos comentários. Valeu, curte e compartilha.